Abertura 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 Glória a Jesus, Santo é o nome do Senhor. Quero nos saudar os irmãos, também aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Convidar a igreja a estar de pé, para lermos a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54, Lucas 22. A partir do versículo 54, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo, no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se também Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, o outro disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda falar a falar, cantou o galo. E virando-se o senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do senhor. Como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, pedir a ti, senhor, aplica, senhor, a tua palavra aos nossos corações. Derrama a tua graça sobre nós, senhor, para que saiamos deste lugar cheio, senhor, da tua presença, cheio, senhor, do teu santo espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, essa é uma passagem da palavra do senhor, citada pelo Evangelho de Lucas. E esta passagem, ela tem, tem assim, vamos dizer, uma colocação muito forte para os nossos corações, para nossas vidas. Porque Pedro foi um dos apóstolos, discípulos de Jesus, e seguia o senhor Jesus. E Pedro, ele, nessa caminhada com o senhor, ele viu tudo o que o senhor fazia. Ele viu o que o senhor operava, os milagres. Pedro foi presente a todos os dias, todos os dias, Pedro estava com Jesus. Pedro fazia, podíamos dizer assim, ele já era da família, né? Não da família feia, mas já era da família de Jesus, como alguns outros discípulos. E a palavra cita aqui que naquele momento, quando o senhor é preso, e é levado ali para a casa do sumo sacerdote, aquele momento não era um dos bons momentos. Não era um bom momento. E a palavra cita que Pedro seguia o senhor. Mas Pedro seguia o senhor de longe. E quando nós vemos isso, nós... Nós lembramos, muitas vezes, das nossas vidas, né? A que distância temos seguido o senhor? O senhor Jesus. Quando o momento não é propício, quando a luta aperta, a que distância nós temos seguido o senhor? A palavra diz aqui que Pedro seguia, mas ele seguia de longe. Observava ali, mas já não podia estar, né? Já não estava junto do senhor. Irmãos, seguir ao senhor à distância não é uma boa coisa para aquele que foi separado pelo senhor. Para aquele que foi um dia tirado, chamado e foi trazido para perto do senhor. Aquele que já teve experiências com o senhor Jesus. Aquele que viveu, né? Ali, os momentos de alegria com o senhor Jesus. Vendo o cego ver, o paralítico andar, o morto ressuscitar. No caso de Lázaro, Lázaro. Pedro estava lá. Mas, nesse momento, a palavra diz que Pedro estava distante. E a palavra cita também que ali foi acendido, foi feita uma fogueira no pátio. Foi feita uma fogueira ali no pátio. E Pedro, ele se aproxima ali daquelas pessoas que ele estava ali, porque o que a gente entende pela palavra é que a noite ali era fria. Estava frio. Pedro chegou para perto do fogo ali para se aquecer. E estava ali com as pessoas e tudo. E naquele momento, algumas pessoas ali levantaram a palavra para dizer, olha, você também estava lá com ele. Alguns ali, né, por certo ali, uns reconheceram, outros estavam meio em dúvida, mas também o jeito de Pedro agir, o jeito de Pedro se comportar, porque, irmãos, o servo do senhor, ele é um tanto diferente. ele não caminha para o mesmo lado que o mundo está caminhando. Por mais distante que esteja do senhor Jesus, ele não consegue mais ter o comportamento que ele tinha quando estava no mundo. E Pedro ali, ele é reconhecido por aquelas pessoas. Diz assim, olha, uma criada diz, olha, você também. E Pedro ali, ele nega o senhor. Ele diz, olha, não, eu não. Interessante, irmãos, quando prestamos atenção à luz da palavra, como a palavra coloca as coisas. A primeira coisa que acontece com o homem, quando ele se distancia, né, quando ele começa a ver o senhor Jesus de longe, ele não está mais perto, é a frieza. Ele vai sentir frio, a frieza espiritual. E Pedro, ele faz isso, ele vai para uma fogueira, um recurso humano. Ele já não tinha mais aquele calor, né, aquele, não, senhor, não, Pedro, olha, vou me prender. Não, senhor, eu vou morrer por ti. Hã? Pedro era assim. Ele disse assim, olha, não, ninguém vai te prender, não. Ninguém vai botar a mão em você, não. Nós estamos aqui. E Pedro ainda não tinha entendido o plano, o projeto do Senhor. Mas, irmãos, quando ocorre essa distância, existe essa frieza. E há necessidade de um homem, a necessidade que o homem sente é de se aquecer. e aí ele vai procurar um recurso. Ele procura o recurso. E depois, o segundo passo, com essa distância do Senhor, é a dificuldade, é a acusação. Né? Ele fala, olha, não, você, você também é culpado. Você estava lá. Não, eu não estava. Não, você é culpado, sim. Irmãos, e diz a palavra que Pedro, ele faz isso por três vezes. Três pessoas ali acusam Pedro de também ser ser como Jesus. de andar com o Senhor Jesus. E Jesus ali, ele estava sendo acusado de um crime. Um crime contra a religião atual. Então, Jesus foi tratado como se fosse um criminoso do Estado, uma pessoa contra o Estado, contra a situação ali que eles acreditavam. E Pedro também se acorreu. ele disse, não, não, eu não sou. E aí, Pedro, ele quando nega o Senhor pela terceira vez, ele entende pelos sinais, porque o galo canta e o Senhor havia dito para Pedro, Pedro, olha, Pedro, não é assim. Você mesmo vai me negar, Pedro. e o Senhor Jesus entrega ali, né, adianta a Pedro o que havia de acontecer. E quando ocorre isso, Pedro, ele se lembra. Ele lembra da palavra do Senhor. Mas não só isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele também olha para Pedro. mesmo, mesmo a distância, a palavra diz aqui, e virando-se, o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia lhe dito. Irmãos, quando nós lemos aqui que o Senhor, ele olha para Pedro, o Senhor, ele tem um olhar diferente do que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor Jesus, ele não olha para Pedro para dizer assim, está vendo, Pedro? Eu não te disse? Não. o Senhor Jesus não olha como nós olhamos. O Senhor Jesus olha para Pedro com um olhar maravilhoso. Um olhar que faz de novo acender a chama do coração. Não é um olhar qualquer. Não é um olhar qualquer. Nós cantamos, eu lembro desse louvor que fala seu maravilhoso olhar, né? transformou. É um olhar diferente. É um olhar para transformar a nossa vida, para retirar aqueles conceitos humanos. Não é um olhar para dizer, Pedro, olha, bem que eu te disse, o Senhor não olha assim para nós. O Senhor, quando olha para nossas vidas, esse olhar do Senhor, ele causa transformação. Ele causa alegria. Acende em nós a verdade. Glória a Jesus. o olhar do Senhor é aquele que nos encontra. Encontrou a Pedro. Ele estava lá na roda dos escarnecedores já. Aquelas pessoas que estavam ali para tentar tomar a sua vida, a sua bênção. Mas, o olhar do Senhor de onde estava, ele alcança a Pedro. E Pedro, ali, ele entende. E olha o que diz a palavra. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar do Senhor, ele nos tira para fora. Nos tira do lugar onde estamos, o que pensamos que devemos estar. O olhar do Senhor, ele nos dá direção. Né? Ele transforma todas as coisas. Irmãos, se me perguntasse hoje por que que o Senhor olhou para mim, eu diria para os irmãos, eu não sei. Você sabe por que o Senhor olhou para você? por certo, muitos não sabem, mas o Senhor nos amou. Ele quis que estivéssemos perto dele para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas, pessoas em que a salvação acompanha, pessoas que quando forem encontradas, são pedidos a elas muitas vezes um conselho, o que você acha? Ora por mim, muitos aqui tiverem essa experiência, olha, você pode orar por mim? Eu estou precisando de uma bênção, mas isso é possível porque o olhar do Senhor te alcançou e me alcançou. O olhar do Senhor, irmãos, ele faz coisas maravilhosas, extraordinárias. é aquele olhar que produz bênçãos para a salvação. E nós necessitamos que o Senhor continue olhando para nós, porque nós entendemos que o Senhor não nos olha para nos acusar. Nós entendemos que o Senhor nos olha para acender essa chama, como fez com Pedro. Pedro, ele sai daquela roda diferente. E diz a palavra que Pedro mais adiante, quando ele abre a sua boca, já totalmente transformado, já com uma experiência já selada com o Senhor, três mil almas se convertem. Uma pregação. Três mil almas falam assim, olha, eu preciso que Jesus olhe para mim, como olhou para você, Pedro. Três mil. E numa segunda vez, cinco mil. Veja os irmãos como o Senhor operou na vida de Pedro. Sem dizer uma palavra. Transformou o ser de Pedro. Como diz esse louvor, nós vamos cantar ele. Seu maravilhoso olhar, o Senhor quer transformar as nossas vidas. Podemos cantar esse louvor? Glória, Jesus. Glória, Deus. Cante com o coração o maravilhoso olhar de Jesus. Vivi. Música. Música. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Irmãos, precisamos entender que mesmo quando o momento não é bom mesmo quando parece a distância afastar mas o olhar do Senhor ele tem nos alcançado foi o que o Senhor fez ali com Pedro e é o que o Senhor tem feito conosco aqui nessa noite e se ainda não fez é o que o Senhor quer fazer com você Pedro ele sai daquele lugar apesar do Senhor Jesus estar lá preso na casa do sacerdote ele sai dali depois de Jesus olhar para ele mas ele sai junto do Senhor Jesus ele sai com o seu coração cheio triste triste ali pelo Senhor estar preso mas com o entendimento que o Senhor estava próximo o Senhor ali reacende a chama em seu coração o Senhor ele mostrava isto nesta noite mostrava que vidas aqui muitas vidas tinham seu rosto brilhando porque o Senhor operou nesta noite o Senhor retirou aquilo que ele não quer ver em você para ver a sua glória a sua graça ver o brilho né do Senhor no seu rosto e também uma pessoa uma mulher estava andando distante do Senhor o olhar do Senhor minha irmã ele te alcançou nesta noite não para dizer olha cadê você onde é que você anda que eu não te vejo esse não é o papel nem do o Senhor não faz isso e também não é o papel de ninguém olha né a nossa alegria lógico ver os irmãos aqui todos os dias né é uma felicidade para nós quando chegamos aqui na hora do Senhor e vemos um querido uma querida e falamos olha glória a Jesus como você está como foi seu dia hoje é uma alegria porque somos irmãos mas o olhar do Senhor é para te trazer para a pé é para consertar as coisas para dizer olha eu quero que você continue caminhando eu quero te ver aqui na igreja nos cultos glorificando o meu nome é isso que o olhar do Senhor faz amém irmãos amém glória a Jesus vamos glorificar o nome do Senhor uma palavra de adoração amém glória a Deus glória a Deus vamos colocar de pé o Senhor mostrou alguns dons e um desses dons o Senhor revela que uma mulher que entrou aqui nessa noite o Senhor tem percebido que a sua frequência nos cultos não só nos cultos mas na busca ao Senhor na sua na sua comunhão com Deus na sua busca ao Senhor tem estado uma frequência baixa não é o nível está baixo ela não tem buscado o Senhor não tem estado presente não tem sentido a presença do Senhor como o Senhor espera que ela sentisse que ela buscasse a Ele mas nessa noite o Senhor quer dar a ela uma oportunidade para que ela possa valorizar os valores eternos e se ela fizer isto o Senhor estará abençoando a sua vida grandiosamente por certo essa mulher essa senhora já teve uma experiência com o Senhor já foi mais fiel ao Senhor nesse aspecto de buscar a Ele ter comunhão com o Senhor e o Senhor está sentindo saudades desse momento que você tinha com Ele e nessa noite a gente está renovando dando a você essa oportunidade renovando em você o primeiro amor renovando em você esse desejo de estar mais frequente na presença do Senhor e o Senhor também durante o culto logo na entrada o Senhor já tirava algumas coisas que impedia de nós estarmos mais em comunhão com o Senhor né à medida que nós participávamos do culto o Senhor ia também abrindo as portas o Senhor ainda abrindo nosso entendimento e nós passávamos a ver o brilho que é o poder de Deus não é isso? como Moisés não é? Moisés viu a glória de Deus ele viu o brilho ele viu a presença do Senhor real na vida dele muitas coisas às vezes nos impedem a falta de comunhão cansaço da vida as preocupações com as coisas dessa vida mas a partir do momento que nós colocamos o pé aqui na casa do Senhor o Senhor já nos dava essa condição de poder estar aqui e poder sentir o tocar do Espírito Santo amém? vamos fechar nossos olhos e vamos encerrar esse culto Senhor Deus receba Senhor a adoração da tua igreja Senhor que a tua palavra ela possa gerar vida em nós meu Deus que a tua palavra nos faça querer estar mais próximos de ti nunca longe nunca afastado nunca ó Deus negando o teu nome mas que nós possamos sair daqui ó Deus próximos da vida eterna mais próximos da nossa salvação com a certeza da nossa eternidade abençoa cada um que subiu a tua casa dando Senhor curas entendimento completo da tua palavra a oração que fazemos em nome de Jesus e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai as doces eternas consolações do Espírito Santo serão derramadas sobre todos nós agora e para todos sempre amém amém a igreja pode ser assentada se você desejar uma oração uma assistência nos colocando à disposição amém essa semana é a semana do jejum pelos nossos familiares que o mundo estejam dentro do possível fazendo essa consagração de 0 às 9 ou de 5 até após o culto às 8 e meia nosso próximo culto será quinta-feira culto de oração a todos a paz do Senhor a paz do Senhor a paz do Senhor amém eu amém amém Amém. Amém.